Olha o flagrante de ignorância no trânsito, deixa eu conversar com o Lúcio, eu sempre digo Lúcio, eu sou repetitivo nisso, tem gente que concorda, tem gente que não, beleza, eu respeito a opiniões divergentes, por que que eu digo que eu sou contrário a população andar armada? Um dos meus maiores exemplos são as brigas de trânsito, imagina Lúcio, se nós tivéssemos aqui duas pessoas com arma de fogo. Ah, além das duas, Cifeline, outras pessoas que estavam próximas, né Paulo, poderiam realmente se envolver, agora esse caso aconteceu no Bahia Portão em Curitiba, Paulo, veja a situação, os dois homens estão brigando, uma mulher chega, se aproxima, tenta afastar, o rapaz também se aproxima e logo em seguida há um grito de polícia, polícia, e aí Paulo, os ânimos se acalmam, de repente todo mundo volta para o carro e continua normalmente a situação, mas olha lá, nós temos o som, vamos ouvir um pouquinho aí essa bagunça. É, o abre áudio não dá condição de entender o que estava acontecendo, viu Paulo, mas foi ali no bairro do Portão, os caras foram para o tapa, possivelmente uma confusão no trânsito, olha ali ó, estão brigando, por sorte não tem ninguém armado, hein Paulo. Aí que tá, se tivesse armado era uma tragédia total. 18 horas 30...